Para vir o Big Brother Brothers Como vocês podem ver A arena está cheia de lixo O Big Brother Quer que vocês separem Esse lixo em vários tipos Para reciclagem Reciclagem Brothers Estão prontos, Brothers? Sim, Big Muito bem Podem começar Aposto Estão passando , Tive Não, agora não Eu também não vou fazer nada, foda-se, mas diz que eu vou fazer o quê? Se você não dá a trabalhar, eu também não vou trabalhar. Não, então você não trabalha. Eu não vou trabalhar, foda-se. Não vou fazer nada. Isso é brincadeira. Se eu não cedo em grupo, temos que fazer contra em grupo. Não dá pra falar pra ele, não dá pra falar pra ele. Se eu não cedo em grupo, temos que trabalhar contra em grupo. Não vai tentar fazer essa merda, cara. Ele começou a querer se mal, vou ficar lá dentro. Eu não vou falar. Vamos arrumar a cama. Não conseguiu ver o mistério. O mistério não conseguiu ver o mistério. Começou a polícia. Não dá pra falar. Essa é a deparação, mamãe. Não, eu vou rodar. Você não dá pra falar. 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 Você não dá pra fingir. Fingir que agora você está mal. Não, não, não. Com isso, mamãe. Se eu não tenho pra falar. Vou rodar para falar. Fingir que agora você não quer fazer verdade. Eu só falei minha parte. Vai assim, só diz uma coisa aqui. Eu falei na câmara. Quem a gente não dá pra dizer que você não queria mais. O que é que ela é que é que ela é não. O problema é que ela é assim. Quem é que ela é que é você. O Big Brother está muito desapontado convosco por não terem conseguido cumprir com a vossa tarefa. Por outro lado, brothers, feliz com dois brothers, dois brothers, Papi Chulo e Ivan Dredd. Cumpriram com sucesso a moção secreta do Big Brother. Parabéns aos dois.